Agora que a vossa cantora Beatriz Sim de vir a fula Para o Bandeira e para o Tinoco Cidade Hoje em vossos sonhos e penta Hoje eu posso ir Posso ficar O dia é rápido e depois voltar Mas tu não me deixes Convéns a minha vontade De te desconversar Estou atrasada Só meia hora Na vontade só vou aqui chegar horas Nem gosto de café Mas olha Já que aqui estou agora Cala-te tu Não estás nada Não estás nada querido para casa Ele até parece o tigrança Eu até queria ver as estrelas Que a noite nem parecem mesmo sem elas E a cidade são só luzes A cidade são só luzes Eu até queria ver as estrelas Mas as pessoas brilham e as luzes delas A cidade são só luzes A cidade são só luzes Eu não consigo vê-las Eu não consigo Não estou sozinha Estou bem acompanhada Ao que pareça da gente que está apaixonada E eu ainda me sinto meio Sinto meio a tua namorada Cala-te tu Cala-te tu Não estás nada Não estás nada Não estás nada A cidade são só luzes Na cidade são só luzes Na cidade são só luzes Eu não consigo vê-las Eu não consigo vê-las Eu não consigo Eu não consigo vê-las Obrigada 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 Obrigada